Olá a todos de Peixe, bem-vindos. Peixe, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, meio do mês, 15 a 31. Para leituras pessoais, se quiserem, para a vossa energia só. Isto é energia para muita gente, ok? Tem que usar a vossa intuição, tem que... pode ou não pode ser mensagens para vocês, não tem que ser todas as mensagens também para vocês, ok? Então, se quiserem, está no meu site, está aqui a passar, ou na descrição abaixo deste vídeo também. Ok, Peixes. O vosso propósito envolve viajar, algo conectado com o mundo da internet, vocês possam fazer em todo o lado, ok? Que possam trabalhar em todo o lado, em qualquer parte do mundo. Pode ter... estar conectado com viagens, com talvez transportes, ou algum tipo de agência de viagem também. Autor. Alguns de vocês vão usar a internet para escreverem um livro que sempre quiseram, ou porem as vossas palavras, expressarem-se num blog, ou até num canal do YouTube, ou escreverem, ou fazerem algo no nível de... na internet, ok? Ok, Peixes. 15 a 31. Mudança de carreira. Tem aqui conselhos de alguém para ajudar vocês a mudarem a vossa carreira. Alguns de vocês vão no ramo de psicologia, talvez aconselhamento, ajudar os outros, aconselhar os outros, estar lá para os outros. E também ouvir os conselhos das outras pessoas, talvez pela internet também. Até esta leitura pode-vos ajudar, não é? Vocês estão a embarcar numa carreira que vai trazer bastante felicidade e abundância para vocês, ok? No amor, Peixe, meio do mês. Ok. Aqui, chamarem a vossa alma gêmea com afirmações. No meu site tem trazer o eixo de volta. Podem fazer isso em relação a qualquer pessoa, em relação... Também tem o trazer amor na vossa vida, que pode ser... Se vocês não conhecem ainda a vossa alma gêmea, podem atrair a vossa alma gêmea com as afirmações e os banhos de amor, ou afirmações e a leitura que eu tenho no meu site, ok? Leitura pessoal, trazer o eixo de volta, ou trazer amor para a vossa vida, atrair amor, reconciliação. Alguns de vocês é alguém do vosso passado, quer se reconciliar, está a chamar a vossa energia. Ou vocês estão aqui a chamar a energia de alguém do vosso passado, querem se reconciliar. Esta pessoa é a vossa alma gêmea, ok? Soulmate. No do inglês tinha chama gêmea. Aqui vocês têm alma gêmea, ok? Mas este baralho também só tem alma gêmea, por isso pode ser chama ou alma gêmea, ok? O as de paus, revertido. Ninguém está a agir, ok? Ninguém está a agir a nível de comunicação. Pode ser assim de gêmeos, Libra Aquário, Rainha de Espadas. Isto é que também significa a comunicação entre vocês. Parece que com a Roda da Fortuna, ninguém está a agir. Não sentem que é a hora certa de agir, o tempo não está a favor. A hora ainda não é certa. Para a pessoa retornar. Mas tem que fazer afirmações. Tem que ou comunicar, ou se não conseguem comunicar com a pessoa, tem que comunicar a nível energético. Chamar a pessoa a nível energético para comunicar com vocês. Ou para vocês se encontrarem, porque isto é destino, é algo destinado aqui, mas está revertido. Porque não há ação, não há movimento, não estão a fazer aquilo que precisam para se aproximarem desta pessoa. Ok? Sete de paus, revertido. Há alguns bloqueios e isso vai, pode ser que a pessoa esteja um pouco defensiva em arriscar com vocês, em dar um novo início. Ou vocês estarem um pouco de pé atrás com esta pessoa. Porque o paço de espadas pode envolver alguma desonestidade no passado, talvez. Ou a pessoa é um pouco, não é muito frontal. Ok? Não é muito frontal com vocês. Ou, mais energia, há aqui muita fofoca, porque só espiam um ao outro, só estão a espiar, só estão a ver quando é que está online, quando é que não está. Quando a pessoa está no Facebook, ou quando a pessoa está no Instagram, etc. Só estão a espiar um ao outro, não estão a fazer nada. E também pode haver aqui bastante, o paço de espadas, bastante fofoca à volta desta situação. Ok? Signo de escorpião, mas é uma situação que não conseguem pôr o fim. Ok? Que está inacabada. Não teve vitória, não há atenção. A pessoa sente-se que vocês não dão atenção. Não consegue ter vitória com vocês. Simo de virgem, a torre. Ok? Mudanças a nível de estabilidade, a nível de material também. Tem aqui um signo de virgem, pode estar no meio de vocês. Ok? Rainha de... Torre virgem capricórnio. Com virgem aqui, talvez sim de virgem que vocês estão a lidar. Ou está no meio de vocês, a torre, a disrupção. É que... Rainha de ouros, normalmente também é a pessoa, uma outra pessoa no meio de vocês. Ok? Pode ser uma mulher, uma mulher casada. Se o homem é casado, principalmente uma mulher entre vocês. Vou ver várias... Vocês terem que reconstruir de novo. Eu vejo que há energia de alguém aqui querer um novo início. Ok? Um início estável com vocês. Um início mais estável. Que parece que não tem, de momento, na vida dele ou dela. Tem aqui a torre. Está a passar por uma disrupção. Tem que construir de novo. Ok? A relação que tem está destruída. Sol revertido. Está infeliz. Alguém que infeliz numa relação. Não tem joy. Não tem felicidade. Não tem... E aí quero aqui... Alguns de vocês é o acordar. O acordar espiritual para também fazerem aquilo que devem fazer na vossa carreira. Para trazer abundância. Dinheiro. Vão acordar. Vão começar a fazer planos para o futuro. Isto é... Até escreverem um... Se têm o vosso negócio. Até escreverem um plano de negócio. Ou o que é que... Como vocês se veem a nível financeiro. A nível profissional. Nos próximos cinco anos. Ok? Ter que escrever. Seja só para vocês. Tem que haver... Em um plano. Um homem é uma mulher sem plano. Não é? Um homem é uma mulher de sucesso. Tem que ter plano. Ok. Há aqui uma decisão a fazer. Mas o três de espadas. Decidir se ficam ou se acabam realmente. Há alguém aqui a pensar. Será que acabam esta relação que não estão felizes e... Reconcilio... Vou reconciliar com alguém do meu passado. Há aqui alguém indeciso. Ok. Vamos continuar. Pois. Essa é a indecisão. A indecisão talvez dentre duas pessoas. Aqui. Uma loira. Outra morena. Ou uma loira que ficou morena. Ok. Estão a ver? A loira e a morena. Mas é isso. Há aqui uma decisão sobre o vosso futuro também. Ok. Terem que pensar no vosso futuro. Alguns de vocês já foram bastante magoados por esta pessoa ou a situação e não sabem. Não querem dar a segunda chance. Não querem ser a outra. Para alguns. Ou o outro. Eu vejo que sim, tinha que começar de uma maneira a nível, esta pessoa vê vocês bastante atraentes, têm muita atração por vocês, ou vocês acham que esta pessoa, you know, é o vosso ideal a nível de beleza ou a nível de tudo. Tem tudo. Tem tudo que vocês querem, mas a situação é complicada. A situação é complicada. Tem que haver um acordo, ok? Compromise. Não podem ter tudo logo do princípio. O equilíbrio de ser, de manter a relação amigável, em paz, ok? De haver paz entre vocês, de haver calma, que traz também calma à vossa alma, até estarem conectados de uma maneira em paz com esta pessoa. E conseguem até sentir as emoções da outra pessoa, o porquê que a pessoa reage da maneira que reage. Ter empatia, conseguir sentir. Em vez de que vocês sentem as emoções um do outro. Podem ser chamas gêmeas, ok? Sentirem emoções, mesmo não tanto perto. Ó, tenho que parar outra vez. Desculpem lá, está muito busy hoje. Estava à espera do meu takeaway, da minha comida. Ok. Viver no presente. E... Live in a moment. Viver no momento. Trazer a energia do amor para o momento, ok? A vossa virtude é... Os vossos atributos... Atributos espirituais... Que... Dão-vos coragem a crescer. Por isso há aqui uma conexão bastante espiritual entre vocês, ok? Bastante mesmo espiritual. Livre, liberdade. Aqui... Vejo que alguns precisam-se de libertar de uma situação kármica na vossa vida, ok? Alguns de vocês, isto é, em relação a quem vocês têm família com, ou até uma situação familiar, ou de quem esta pessoa tem família com, cria... Até a própria família fala de vocês, ou cria muita fofoca aqui, fofoca na família, ou família desta pessoa. E não, há muita fofoca. Há aqui pessoas... E há aqui alguém a afastar-se disso para evoluir, crescer espiritualmente. Porque às vezes a família pode ser tóxica, ok? Família é muito tóxica, às vezes. Surpresas, novo amor... E o obstáculo... E o obstáculo... Ok. Alguns de vocês, esta pessoa teve filho de outra pessoa, ou engravidou. Engravidou. Não tem que ter tido filho. Não tem que ter ido em frente com a gravidez. Mas engravidou. E este homem maduro estava comprometido à pessoa. Ficou comprometido. Ou... You know... Há esse obstáculo. O obstáculo pode ser o pai dos filhos, ou a mãe dos filhos dessa pessoa. Ok. Peixes. Transformação está a acontecer. Vocês têm o poder de transformar. De saírem de ilusões. Verem aquilo que é real. Não ouvirem as fofocas. E verem aquilo que realmente se passa. Ok. Sem ilusão. E também... Eu vejo cá que há alguém que quer sair de uma situação kármica e iniciar algo novo com outro alguém. Quer esta oportunidade com vocês. Ou vocês querem oportunidade com esta pessoa. Ok. Mesmo que seja do passado. É um novo início. Ok. Muito obrigada. Fiquem bem. Tchau, tchau.